Oi gente, então hoje a gente vai fazer outra camiseta, dessa vez a gente vai fazer uma coisa bem simples, que é só cortar a manga e cortar aqui embaixo, cortando mais curto aqui na frente, deixando maior atrasse. Então, vou cortar a manga de um jeito simples, que é só tirando essa parte da barra E aí, aqui embaixo, vou fazer assim. Vai dobrar do lado a camiseta, assim. Aí, a gente vai desenhar, eu peguei um lápis de maquiagem, que vai ficar mais ou menos assim. A gente vai fazer um risco. Essa parte vai ficar um pouquinho mais curta. Aí, a gente começa cortando um pouco, cortar um pouco mais baixo, um pouco reto. Depois, não é legal a gente fazer assim, tipo, ir logo cortando em linha reta. É bom a gente fazer uma linha horizontal e depois ir descendo. Porque, se não, fica um V de cabeça para baixo na frente. Agora vocês vão entender porque dá para fazer reto. Tá vendo aqui? Não dá para fazer daquele jeito que eu falei assim, de uma vez, porque se não fica um V de cabeça para baixo. Precisa ser reto e depois vai descendo. Vou cortar mais um pouco, aqui, a manga. Assim. Vou pegar aqui o outro lado. Para não ficar torto. E pronto. Eu sei que muita gente vai achar simples, mas... Não é todo dia que vocês vão usar alguma coisa assim muito mirabolante, fantasiosa, né? Então, estou fazendo alguma coisa funcional para o dia a dia. Então, vamos lá ver como ficou. Ficou mais curto aqui na parte de baixo. E cortei a manga. Se você gostou, clique em gostei. E deixe seu comentário no post do blog. Qualquer dúvida podem perguntar por lá que eu respondo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.